Fala jovens, hoje estamos aqui numa atividade, um exercício de antena 1, então o jovem tem que programar duas músicas aqui no pulsar, tem que deixar quatro vinhetinhas engatilhadas para que ele possa dar notícia, colocar a informação no ar de acordo com o perfil da emissora, será que eles vão dar conta? Parece fácil, mas não é. Até aqui você esteve com o Dom Black. Eu sou a Andréia e te faço companhia até as 10 da noite. Em instantes eu trago para você os destaques do noticiário do dia e a previsão do tempo para o fim de semana. Continue com a gente aqui na antena 1, a número 1 em música. Música no ar, fechou o microfone, agora está preparando ali para levar a notícia ao ar. Vamos lá, Dom. Ali está a galera, torcendo para o Matheus errar. Ou o Matheus vai deixar? Continue com a gente aqui na antena 1, a número 1 em música. Música no ar, fechou o microfone, agora está preparando ali para o microfone. Não foi, né, gente? Tem que liberar aqui, né? Xiii! Xiii! Parece fácil, mas não é. É, amigo, parece fácil, mas não é não, né? Até aqui você esteve com Angélica Nicoletti. Eu sou Letícia Rosa e te faço companhia até as 10 da noite. Fique de música, agora, Jaws Stone. E agora com vocês, Hurt and Fight. Meio dia e 33. Parece fácil, mas não é. Não é.